Orar, costuma fazer bem. Nessa quarta-feira, dia 8 de maio, mais um dia de oração unidos com você. O mês de maio é o mês de Nossa Senhora e nós pedimos a intercessão dela diante de tantas necessidades que na nossa vida espiritual nós apresentamos. Eu, desde o início do mês de maio, tenho convidado você a rezar todos os dias a Ladainha de Nossa Senhora, esta Ladainha que está disponível em nosso canal do YouTube Padre Alex Nogueira e também hoje, no mesmo canal, o quinto dia da novena, a Nossa Senhora de Fátima. Pedimos também a intercessão neste dia de São Vítor e que o Espírito Santo nos ilumine e nos conduza em todas as decisões que devemos tomar hoje. Iniciemos assim esta oração da manhã Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E assim, unidos, ouçamos o Evangelho desta quarta-feira. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nos ensina neste Evangelho da capacidade de compreender o que ele estava a dizer naquele momento final de sua vida, ali na última ceia, e também tudo o que ele anunciou. É necessário que o Espírito Santo ilumine os corações humanos para que compreendam retamente. Lembremos que o demônio, que é o pai da mentira, ele quer plantar opiniões e confusão dentro de nossos corações, na nossa vida espiritual, na comunidade cristã. Agora, o Espírito Santo, este é o Espírito da verdade. Ele anuncia a verdade. Devemos ter o reto discernimento, porque no mundo de hoje há muitas opiniões a respeito de religiões, a respeito da fé. Mas nós temos apenas uma única verdade, e esta foi revelada por Jesus Cristo, nosso Senhor, guardada pelo magistério da Igreja e a tradição nesses dois mil anos de história da Igreja Católica, e assim precisamos mergulhar impulsionados pelo Espírito Santo nessas verdades de fé. Mas lembremos, quem tem muita autossuficiência e prepotência não conseguirá compreender estas verdades de fé e nem muito menos o que Jesus disse, porque o primeiro passo para compreender é sermos impulsionados pelo Espírito Santo junto de um caminho de humildade, em que nós nos esvaziamos de nós mesmos e deixamos que o Espírito Santo nos ilumine e assim saibamos crescer nesta fé e no conhecimento da nossa fé. Hoje, peçamos que o Espírito Santo ilumine nossos corações para o reto discernimento entre a mentira e a verdade. Que saibamos viver a nossa fé fundados nesta verdade. No dia do batismo, nós dizemos assim depois da renovação das promessas, esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo Jesus. A nossa fé é razão de alegria, nós recebemos da Igreja Católica e nela professamos como comunidade cristã. Como é bom ter fé, como é bom ser iluminados pelo Espírito Santo, sempre no caminho da humildade, longe do orgulho e da prepotência que o demônio quer instalar em nossos corações. Vamos agora com você rezar nas tuas intenções. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir, e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta quarta-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Abençoa, Senhoras, famílias, amém.